Defesa faz parceria na área militar com árabes. Os Emirados Árabes estão entre os cinco países que mais adquirem produtos brasileiros ligados à indústria da defesa. Somente entre 2019 e 2020, o Brasil exportou a região 426,2 milhões de dólares em equipamentos bélicos. Dois novos acordos foram firmados há dois anos, o que expandiu o comércio. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva! E você, o que pensa sobre isso? E você, o que pensa sobre isso?